Olá meu amigo ferramenta aqui outra secreta para você ganhar dinheiro apenas seguindo pessoas no Instagram já pensou que maravilha se você tem uma pessoa ganhar lá dois reais segundo mais uma ganhar cinco reais que realmente funciona será que realmente dá certo olha só olha que as provas de pagamento isso aqui é só prêmio tá gente a galera aqui ó que já tá conseguindo faturar um dinheirinho aqui legal tudo isso aqui é premiação tá bom conforme aqui o próprio site está dizendo esse aqui ele faturou r$ 180 e de bônus aqui ele ganhou um prêmio de r$ 100 outra que faturou r$ 82 ganhou de bônus r$ 50 mas será que é realmente conforme estão dizendo por aí que é só você ativar e começa a chover uma pancada de dinheiro aí na sua conta ou será que apenas mais uma fake news é hoje no globo repórter logo repórter não aqui no canal do Alisson mesmo com a gente é eu quero falar para você que essa ferramenta aqui ela não tem nada de outra secreta eu já eu já até falei a gente perdi as contas mais de dez vezes aqui no nosso canal já tem um saldo aqui de cinco de r$ 30 eu falar 50 de r$ 30 que é para a gente sacar vou mostrar depois fazendo esse saque tá mas tem pessoas que querem passar uma uma visão de que isso aqui vai dar Rio de dinheiro não vai tá não vai dar Rio de dinheiro e outra coisa dá para fazer de forma automática dá somente ativando no seu celular mas é que você vai ganhar centavos tá bom vamos fazer aqui uma própria simulação dentro do próprio site aqui para ver o que 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 ele nos diz em relação a isso que ver pronto eu estou aqui no painel e aqui tem como fazer uma simulação de ganhos Olha só se você é daqui 50 vamos colocar só 50 curtida vamos colocar o mínimo aqui é colocar o mínimo aqui não colocar só seguida porque a proposta é seguir né seguindo pessoas não colocar aqui curtida só 10 perfil ninguém tem mais de dois perfil no Instagram vamos simular que eu ganho para ver ó com dois perfis tá é para realizar 10 curtidas coloquei 10 e seguindo 500 pessoas tá por dias podia tá gente todos os dias imagina você com duas contas ou seja isso aqui ele vai ele vai dobrar na prática que você tá fazendo 20 curtidas mais mil seguidas todos os dias eu acho que não vai ter número de pessoas suficiente para você seguir para você ganhar é isso aqui mas considerando que se tivesse todos os dias mil 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 você ia poluir o seu Instagram né se ele criar uma conta parte mas ainda assim você ganharia 301 reais por mês tá então vamos fazer um cálculo aqui bem básico e qualquer pessoa consegue fazer 300 reais tá dividido por 30 claro que vai dar 10 10 reais 10 reais por dia para você seguir mil pessoas tá e ainda dá 20 curtidas se a gente dividir aqui 10 reais a gente dividir é por mil vamos dividir aqui por mil e você vai ganhar um centavo gente por cada pessoa que você seguir um 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 centavo mas como a ferramenta é automática então você pode só ativar seu celular ou no seu computador ou no seu laptop que você tiver tablet que dá para você ganhar sim tá bom mas é isso é aquilo gente você vai trabalhar muito para você de repente conseguir sacar um valorzinho mas se eu quisesse tá se eu quisesse encher os seus olhos falar que você vai ganhar rios de dinheiro nesse aqui que que eu faria eu viria aqui na minha negócio aqui de captura tiraria um printzão aqui ó a decisão bem grandão e olha olha essa cara a gente tem que ficar esperto que isso aqui ó ó agora que que eu faço bem aqui no nosso famoso Photoshop e que a gente vai fazer aqui agora a gente vai criar aqui uma imagenzinha é só para você ver que o resultado que isso aqui pode pode gerar tá olha só beleza já já estamos aqui dentro do nosso famoso Photoshop que que eu vou fazer aqui agora vou pegar a borrachinha da mesma cor e vou e está aqui ó ó fazendo isso aqui ó presta atenção tá presta atenção para depois você não ficar me perguntando tá bom tá chamando um direct Alisson vê aí se funciona Alisson testa aí para mim para ver se isso funciona então já presta atenção de uma vez para você não ficar me perguntando depois você que vai fazer as suas análises e vai tomar as suas decisões tá bom depois eu vou te mostrar o resultado que eu tô gerando lá dentro dessa plataforma e vou e vou está explicando para você como é que você ganha também tá tá bom e pode ser assim combinado fechou então já se inscreveu no canal ainda não então se inscreva por favor e hoje é que dia dia 5 né 5 e a do 5 de 2022 e aí aqui eu faço aqui ó ó obrigado por seguir E aí a gente e obrigado por seguir e olha aí gente que fantástico isso aqui não dá para ganhar um montão de dinheiro o caramba dá para ficar rico não dá somente seguindo pessoas no Instagram e você ainda fazendo de graça em nós que você é bobo gente fazendo de graça dá para você ganhar dinheiro você fazendo de graça não acredito a partir de hoje você para de fazer de graça viu vai ganhar dinheiro lá que você besta a larga de ser besta mais quatro né mas quatro não vou ver aqui pronto e aqui ó aqui embaixo aqui é um pontinho olha aí que bacana gente olha só que fantástico isso aqui você vai ativar uma ferramenta no seu telefone e vai faturar dinheiro todos os dias olha só no dia 5 do 5 aqui ó obrigado por seguir ganhei r$ 100 no dia ainda continua no dia 5 eu ganhei aqui ó r$ 50 aqui pouquinho mais para que eu ganhei r$ 25 aí aqui no dia 6 aí deu enfraquecida né eu ganho um pouquinho menos aí no dia 7 eu também ganhei um pouquinho menos olha aqui gente o print aqui aparecendo na sua tela olha só os ganhos reais que a gente está faturando com essa ferramenta e tá é esquece isso aqui que eu te mostrei esquece aqui vou te mostrar como como que a ferramenta funciona isso aqui tá aparecendo com algo que você já viu por aí ou não oi oi isso aqui é só coisa da minha cabeça o que que você acha e fala aí gente não estou rir curtir aqui ó curtir aqui ó tá esquece isso aqui Ah vamos agora que para dentro da ferramenta gente olha só dá para ganhar dinheiro mesmo só como disse não rios de dinheiro eu vou abrir aqui ó as minhas notificações e olha só é isso aqui todo mundo que eu convidei a plataforma ela me avisa com essas pessoas a que ela não paga uma comissão Olha só eu o indicado meu aqui no dia quatro hoje é cinco tá ontem sacou aqui r$ 22 para esse cara sacar r$ 22 eu acho que ele ficou praticamente aqui uns 10 15 dias para conseguir sacar r$ 22 tá bom gente e eu ganho a comissão aqui de de um real aqui um real né um e 13 aqui essa aqui são as comissões que eu tô ganhando mas tão camarada aqui embaixo isso aqui for o site que eu solicitei Olha só r$ 180 o camarada conseguiu sacar aí eu ganho de comissão r$ 8 tá vendo aí mas não é rios de dinheiro gente a galera tá conseguindo sacar aqui ó 200 90 80 42 repito isso aqui algumas pessoas ficaram meses e meses para conseguir faturar aqui esse valor mas tá como é que eu ativo essa ferramenta que vai aqui na página inicial e aqui tem um link de referência tá tudo que eu saquei foi 248 reais por causa das referências eu não vou mexer ver com isso aqui gente ficar ativando na ferramenta acha mesmo que vou perder meu tempo é ativando essa ferramenta para eu trabalhar de maneira profissional Claro que não tem um YouTube eu tenho site eu tenho vários produtos aí circulando pela internet me dá muito mais dinheiro mas para você que quer ganhar uma renda extra de repente seja bom tá tem essa ferramenta que também rô neguei o que é uma ferramenta outra secreta que tá sendo vendida por aí inteirada de outra secreta todo mundo conhece mas tá sendo vendido com o produto pago e muitas pessoas vem perguntando tá eu decidi não me posicionar em relação a esses cursos a esse treinamento nada disso gravando aqui meu vídeo numa tranquilidade assim como a gente sempre fez no nosso canal gente plataforma que suporta Android Chrome e Firefox você que tem um iPhone você já tá barrado esquece que não vai funcionar para você o que acontece você baixa a extensão e deixa ativo pronto seu celular ele vai começar a seguir as pessoas de forma automática mas aí é bom você tem uma conta a parte tá uma conta somente para isso para não começar a acontecer de poluir o seu perfil principal beleza mas se você quiser fazer de forma manual é cansativo é mas dá para você fazer só aquele cá aqui ó tá deixou achar que opção eu tô me pedindo aqui tem tempo que eu não uso deixou aí na página inicial que ela vai aparecer aqui ó realizar ação eu clico aqui em realização já coloquei minha conta aqui do Instagram aí eu clico aqui ó iniciar sistema atualizar automaticamente em dois segundos e percebe gente que não tá tendo conta aqui agora para seguir bom então não é assim não tem tudo da hora é impossível impossível você conseguir viver pessoalmente disso aqui não dá não dá mesmo tá se você vender brigadeiro na rua você vai ganhar muito mais dinheiro do que com essa ferramenta até agora não encontrou nenhuma tá opção e aqui ó eu posso montar um curso para vender essa plataforma somente seguindo pessoas no Instagram seguindo pessoas no Tik Tok no Facebook no Facebook no Kawai e aí a coisa as pessoas compra a ferramenta acaba se frustrando porque não erra rios de dinheiro tá é um dinheirinho bobo tá um dinheiro um bobo para você pagar uma continha ali outra aqui mas viver isso aqui não dá não até agora não conseguimos uma tarefa lembrando você só ganha quando você e quando você segue alguém você não seguiu infelizmente tentamos ó estamos sem tarefas e aí você tá vendo disponível no momento ou seja você vai ativar a ferramenta vai deixar aqui ó e não vai gerar nada E aí ferramenta ultra secreta o que de secreta não tem nada valeu gente forte abraço e até o próximo vídeo valeu